Cuida, cuida, modinho armado, vai no vídeo agora de reta, de reta, bate o teu, enche o peito e bate Cuida, cuida que é desse modelo, lembrando que hoje é 24 do 12 de 2020, essa é a saída, 7h44 da manhã 144, bate o teu, isso, cuida a coisa que é desse modelo, bate o teu, enche o peito e bate, dá mais um aí, vai encerrar Itπrasse Itappse Itπrasse Tsip Então vamos